Aqui um vídeo pra você galera do M30 jogando Asa Branca e a equipe do União Independente aqui Cachoeirinha, Campeonato da Liga pegando fogo. Primeiro tempo de Asa Branca 1, a equipe do União 0. Pra você, fortes emoções no M30. Olha aí galera, vem a equipe do Asa Branca, é falta ali o juizão Aponta a falta para a equipe do Asa Branca cobrar. E é falta perigosíssima galera, é falta perigosíssima Segundo emoções aqui do primeiro tempo do Campeonato da Liga. Estamos trabalhando com o apoio de Zeca Gás E Água Igara, a melhor água da cidade. Vai para a cobrança a equipe do Asa Branca, atenção Perigo de gol ali Vai para a cobrança ali Chutou, bateu, goleirão espalma ela e ela vai para escanteio. Bela cobrança ali da equipe do Asa Branca É escanteio Vai para a cobrança a equipe do Asa Branca Bola vai ser lançada lá dentro da área da equipe do Asa Branca, cobrança ali Atenção sobrou, tenta tirar ali de cabeça o zagueirão da equipe do União Rapa de qualquer forma, chega ali no meio de campo Atrapalhou, opa! Falta dura ali em cima do atleta do União Chega forte ali Chega forte ali e faz a falta Falta que pertence à equipe do União Bola já é lançada ali, corta de qualquer forma a equipe do Asa Branca Um para o Asa Branca, zero para a equipe do União Aqui é um vídeo do primeiro tempo galera Liga Desportiva de Cachoeirinha Fazendo aqui o campeonato de Cachoeirinha Quero mandar um abraço aí aos amigos aí que acompanham o canal M30 aí de São Bento do Una Aquela abração ali para a Bidoral e os demais que organizam a Copa São Bento Sábado nós estamos lá fazendo toda a cobertura desse grande campeonato lá em São Bento do Una galera Copa São Bento Olha a bola rolando ali, chega a equipe do União Recupera ali, mas Juizão vai dar ali Lateral para a equipe do Asa Branca Partiu ali o Asa Branca Chegou, é falta Perigosa ali no meio E tem cartão Tem cartão ali E fica ali o atleta do Asa Branca no chão E a pressão do Asa Branca ganhando o jogo por 1x0 da equipe do União A cobrança ali curta Vai ali, a bola vai ser cruzada dentro da área Pegou ali, tira o zagueiro da equipe do União Já parte com ela Sai na velocidade, mas ali faz a falta Ali a equipe do Asa Branca Vai para cobrar essa equipe do União Toca a bola aqui na esquerda Lateral avança aqui Toca para a equipe do União Atenção, dá aquele lançamento de três dedos Passou, corta ali O juizão dá esse canteio para a equipe do União Cobrar A União chegando aí, tentando o gol Bola rolando ali Aquela passadinha Tenta ali, a equipe Cruzou ali dentro da área Ficou fácil para o goleirão do Asa Branca Sair e catar a bola Firme Bola já lançada lá na direita, galera Top de linha aqui O campeonato da Liga, galera Torcedor Ainda está esperando a chuva Aquela estiada Para vir acompanhar daqui a pouco Um grande jogo real Esporte de Babalu O atual campeão daqui a pouco em campo, galera Bola para fora Chega ali para a cobra Essa equipe do Asa Branca Toca ali a bola Vai rolar Cruzou dentro da área Atenção Tirou de cabeça ali A equipe do União Trabalha a bola Vem o Neto Já tira ali de cabeça ali Trabalha a bola lá Recupera Tenta ali a jogada Mas recupera lá A equipe do Asa Branca Aqui sai jogando Tabela aqui Atenção Parte para cima Dá aquele toque Chega ali Ajeita Firme Atenção Bola lançada ali Perigosa Chega, alcança ali A equipe do Asa Branca A equipe do Asa Branca Asa Branca De Zé Rolinha Parte para cima Vai Neto Trabalha a bola Bota ali na passagem da bola Bota ali na passagem da bola Mas corte da equipe do Asa Branca Mas corte da equipe do Asa Branca Já parte ali Rasga no meio Também estamos trabalhando com o apoio do Mercadinho de Titio O melhor da cidade Com os preços maravilhosos Vai lá e consulta Faz tua compra Vendendo bebidas Dos melhores preços aqui Na cidade Foi cobrado o lateral ali Toque de linha Bola passa ali Recupera a união Trabalha a bola E bota para a lateral A bola lançada Atenção Rasga ali no meio Corta E é falta para a equipe do Asa Branca Cobrar A bola é lançada aqui para o lateral Tocar aqui na frente Atenção Daquele Teta ali Daquela beliscada Vem o Neto Recupera bem Toca para João Paulo Recupera Bota a bola Para a sala E a direita do goleirão da equipe do União É apenas tiro direto A bola vai ser lançada ali Volta no meio Tenta ali A jogada Recupera ali Opa Falta dura Ali em cima do Falta dura ali em cima do Atlântico do União A galera do Asa Branca Pede cartão Mas A bola já vai ser cobrada a falta Falta perigosa ali A União buscando ali Gol de empate Atenção Bola lançada lá dentro da área Segura firme o goleirão da equipe do Asa Branca Que já lança a bola para frente Chega ali no meio Corta o União Vem a equipe do Asa Branca Tenta botar a bola no chão E faz a falta Falta para a equipe do Já foi cobrada ali Atenção Passa a bola para a equipe do Asa Branca Toca ali Toca firme A bola vai ser jogada aqui na Direita Tira o lançamento ali Olha aí Pode ser Atenção Tem chance de fazer Pede o gol O Juizão O Juizão ali deu Deu impedimento Mas Bola rolando Reclamação aqui Mas o Juizão deu impedimento Mesmo na saída do goleiro Bola rolando ali Tocando para o Gil Dark Gil Dark erra o passe Atenção Parte para cima Vai Vai a equipe do Asa Branca Tenta jogar Tabela a bola Chega ali Com muita força Muita vontade A equipe do União João Paulo E a bola sai É lateral para a equipe do União Vem para Neto Neto toca ali para João Paulo Toca ali Bola para Ton Ton Já dá ali na frete Tenta ali A equipe do União Parte para cima Para Perder no jogo Por 1x0 Chega e rasga ali De qualquer forma Tira ali Vai Cabeça ali Chega o goleirão Cata firme Ganhando o jogo Cadecia o jogo Ganha uns minutinhos ali Já lança a bola Para a equipe do Asa Branca Sair tocando a bola Toca lá na lateral Vem aí no meio Atenção Parte para cima Chega ali A equipe do União E coloca a bola para a lateral A bola ali Recupera a equipe do União São as emoções do primeiro tempo Galera Bola rolando ali Recupera a equipe do União Vai ajudar Trabalha a bola Trabalha ali A equipe do União Parte para cima Lançamento Atenção Chega a equipe do União Do Asa Branca Recupera a bola E o juizão dá Escanteio Escanteio para a equipe do União Que tem a oportunidade De empatar galera Perder no jogo De 1 a 0 Aqui são as emoções Do campo do Real Campeonato da Liga Cachoeira E esse de futebol 1 para a equipe do Asa Branca 0 para a equipe do União Bola vai ser cruzada Dentro da área Tira ali O zagueirão Da equipe do Asa Branca Toca a bola A equipe do União É partindo para cima Para fazer o gol Até sova O chute Trava ali Chega ali A marcação da equipe do Asa Branca Lateral Cobrado já É outro lateral Para a equipe do União O União tem pressa Perdendo o jogo Por 1 a 0 Sai ali Deixa ali Bola passada ali Olha ali A equipe do Asa Branca É falta E é falta para cartão O juizão já levantou ali Jogada perigosa ali O atacante do Asa Branca Ia partir para cima E levar a bola até o gol Só que chegou ali A equipe do União E acabou com a festa A bola vai ser cobrada Cobrada aqui A saída de bola Teta ali O lançamento A zaga da equipe Vai Vai Toim Toca aí A equipe do União Trabalha a bola Tira ali De qualquer forma Mata no peito Recupera ali Sai ali Olha ali O Asa Branca Partindo para cima Dá aquele lançamento Não pegou Bola do Neto Chega ali Tenta recuperar a bola Para a equipe do União Sai trabalhando a bola Bota a bola no chão Para lá Para cá É União De Ademir Soldado Galera É isso aí Partindo para cima Do empate A bola rolando ali Chega A equipe do União Trabalha a bola direitinho Chega ali Com categoria Chega ali Pede o jogador do meio Aparece ali Olha ali Vai União É perigoso o lance Pode Tornar em gol Atenção Partiu Chega a equipe do União Ainda Trabalha a bola Ali chega A recuperação Da equipe do Asa Branca Que sai jogando ali Sai em velocidade Ali chega a bola Para Alex Partiu Corta Está ali na passagem Do Alex O zagueirão Da equipe do União E é escanteio Escanteio Para a equipe Do Vai ser cobrado ali O escanteio Não tem tanta pressa Para cobrançar ali A equipe do Do Asa Branca Atenção Vai lançar lá Detra a área Atenção Cabeceia Tira ali O O Zagueirão Final de primeiro tempo Aqui No campo Do Real Um para a equipe Do Asa Branca Zero para a equipe Do União Do